Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje nós iremos fazer uma espécie de React aqui do Playstation 5 e seus componentes internos, tá? A gente vai ver o básico do básico do básico. Bom, primeiro vamos começar pelo tamanho do console que muita gente está dizendo que é maior que muita gente, mas vamos entender um pouquinho. Galera, o dispositivo realmente é grande, você pode ver que realmente ele é um pouco robusto, tá? Porém, o japonês que está apresentando também não é muito grande. Então, o que nós temos aqui, visualmente olhando ali, é um dispositivo que vai da cintura até basicamente o queixo do apresentador, né? No qual é responsável aí pela divisão. Mas, um ponto importante, isso não é para todo mundo. Realmente ele deve ser algo, como é que eu diria aqui, não seja tão grande, mas realmente é robusto. É maior que o Playstation 4, mas não chega a ser algo deste tamanho aqui. Realmente, o apresentador, ele não é tão grande quanto se espera. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho. Para quem quiser saber o nome dele, eu acredito que seja Yasuhiro Otori. Ou em japonês, né? Yasuro Otori. Zoeira. Mas, enfim, eu acredito que seja assim a pronúncia. Se não for, me desculpa aí, amigo. Para mim, o que importa é o Playstation 5. Vamos ao ponto. Bom, nós já temos aqui um design bem grande, tá? Nós temos um plástico realmente ali envolvendo toda a sua estrutura, tá? E, inicialmente, a apresentação já começa falando do básico e o principal, que são as duas entradas prontais USB. Nós temos uma entrada tipo A USB e nós temos uma entrada tipo C USB. A tipo C USB é 3.1, fazendo aí uma transferência de 10 gigas por segundo, tá? E nós temos aí uma entrada 2.0, o que soa também bem interessante. E na parte de trás, nós temos, então, duas entradas 3.1, tá? Eu vou até demonstrar aqui para vocês, ó. 3.1 porque ela traz 10 gigabits por segundo. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês, tá? A diferença da 2.0 frontal e também das traseiras. A frontal, ela traz uma transferência de 480 megabits por segundo. Enquanto as duas traseiras aqui, ó, são 3.1, elas trazem 10 gigabits por segundo. Então, nós temos aqui dois USBs 3.1 aqui na parte de trás. Não foi informado sobre a LAN, mas eu acredito que seja também uma porta giga. E eu espero que seja, porta giga, tá? E aqui nós temos, então, a saída de HDMI para você ligar o seu console aí ao televisor. Eu esperaria que fosse alguma coisa referente a um conector, por exemplo, uma entrada DisplayPort e a outra HDMI. Mas não foi realmente HDMI para ser compatível com os televisores, tá? E nós temos, então, o conector... Opa, deixa eu só maximizar aqui de novo. Nós temos o conector de energia, tá bom? Dá uma olhada, um conector de energia aqui para você poder ligar o seu PlayStation 5 na energia. Porque ele tem fonte interna, então não tem fonte externa. Mas veja também as larguras aqui das dissipações de calor, né? O espaço entre uma e outra aqui. Bem interessante. E pelo menos a Sony está pensando muito nesse negócio sobre saída de ar. Assim como a parte frontal, como demonstrado aqui. Nós temos duas cavas ali, né? Bem interessantes. Próximo ali ao chapéuzinho, vamos assim dizer. Demonstrando também uma saída de ar. Uma não, duas, né? Tanto à direita quanto à esquerda. E também na parte de trás. Veja só como tem dissipação de calor aqui, ó. Tá? Você tem uma vasta dissipação de calor. Então a Sony está muito preocupada com isso, referente à dissipação de calor. Um outro ponto interessante. O PlayStation 5 pode ser utilizado tanto na vertical quanto na horizontal. Então você tem esse parafuso Fenda. Que muita gente falou que era um parafuso comum, mas não é. Veja o designer deste parafuso aqui, tá? Ele é um pouco diferente. Então se você perder esse parafuso vai ser difícil você encontrar outro. Por isso a Sony pensou em tudo, amiguinho. Você vai poder guardar ali o seu parafuso, né? Do seu pezinho, da sua base. Na própria base. Terá um tampãozinho. Pra você colocar no lugar. E no que você gira, você deixa ali o seu parafuso bem guardado e seguro. E próximo a traseira ali dos USB 3.1. Terá uma escrita com os símbolos do controle da Sony. Ali você pode simplesmente encaixar a sua base. Porque ela tem um suporte pra você encaixar. E deixar ela ali guardadinha pra que você não perca. Esse é um ponto bacana, tá? Você pode observar aqui. Nós temos aqui os conectores, né? Bem no frontal. 2.0 e o tipo C aqui na frente. O tipo C possivelmente a partir do ano que vem vai se tornar mais popular. Além dos celulares, né? Muita gente diz que você, por causa dos dispositivos celulares. Mas nos consoles em HD será também cada vez mais popular. Olha só como ele é bacana aqui na frente. E na parte de trás também não deixa a desejar. Lembrando que na minha, como é que eu diria? Na minha humilde opinião. Eu acredito que usar deitado será a melhor opção, tá? Mas ele é bem grande mesmo. Então não vai cair. Agora galera, eu quero falar um ponto interessante pra vocês. Que é a facilidade pra poder se abrir esse Playstation 5. Principalmente a remoção das tampas. Veja só isso aqui. Você levanta com a mão. Não precisa soltar parafuso nenhum. E apenas empurra. Olha como é fácil isso, cara, tá? Você observa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você observa que ele tem travinhas. Olha. Opa. Só um pouquinho mais pra trás aqui. Deixa eu... Ah, isso. Você observa que ele tem todas essas travinhas aqui, ó. Tá? E essas travinhas são presas aqui mesmo na lata do Playstation 5. Fazendo com que segure a trava. Da mesma forma, o outro lado. Você não precisa soltar parafuso nenhum. Apenas encaixado as travinhas. O que soou um pouco estranho. Principalmente que as cavas e as travas, elas são robustas, né? Dá uma olhada. Você tem diversas travas robustas aqui. E até mesmo os parafusos, a maioria dos parafusos aqui, continuam sendo Philips, tá? Para soltar, ó. Os parafusos continuam sendo Philips. E tem um ou outro torque ali, mas a maioria são Philips. E veja só as cavas ali. São essas cavas aqui, ó. Essas cavas que encaixam as travas, tá? Então você observa que são bem interessantes para que possam ser presas ali os parafusos. Então você tem sempre um ponto de observação bem bacana. Vamos lá. Para tirar essa travinha lateral que segura, tá? No caso, essa proteçãozinha ali. Foi tirado o parafuso Philips, que a gente tinha comentado agora há pouco. E veja que aqui no parafuso Philips, nós temos diversos conectores aqui, ó. Tá, ó. Então a gente tem que ficar atento a esses pontos aí também, ó. Beleza? Tivemos versos, ok. Agora vamos no ponto que interessa. Galera, eu queria fazer uma observação. Veja, nossa, como está calor aqui, galera. Nossa, dá para estar uns 40 graus. Veja se esse suporte do Playstation 5 não parece uma bandejinha de alimento. Cara, se você for em muita loja que vende componentes ou itens para açougueiro, você vai encontrar uma bandejinha muito parecida com isso, cara. Isso aqui me parece muito, com essas duas alças aqui, segurar, me parece muito uma bandejinha de levar alimento, cara. O que soa também bem criativo aí para a Sony, hein. Bom, veja que tem um parafuso oculto aqui, tá? Então, para isso, você tem que tirar o lacre de proteção. E veja que ele não tirou o lacre e esse lacre se arrebentou. O que soa também bem estranho, hein, ô Sony. Vou botar um lacrezinho que nem se arrebenta. Beleza, e aqui nós temos outra também, que é uma proteção meio que de borracha encaixada ali, ó, tá? Não parece ser algo colado. Bom, tirou ali a proteção, tirou o araminho e agora nós temos a travinha para fora. O conector aqui de energia, olha só, que ele acabou de conectar, tá? Do cooler. Possivelmente, esse aqui é o fio de alimentação ao cooler. Então, se você está pensando em, possivelmente, no futuro, colocar um kit de refrigeração no seu PlayStation 5, se haver necessidade ou não, a gente vai descobrir com o tempo, né, com o uso, se haver necessidade ou não. Possivelmente, você vai ligar nesses fios aqui. Então, veja como é fácil o acesso para esses fios aqui, para você poder fazer a instalação, tá? Então, está aqui, arrancou a base de proteção e ele já sai completamente inteiro fã, tá? Lembra, esse fã aqui, ele lembra muito aqueles fãs que são utilizados em bomba d'água, né? Se você já desmontou ou já viu alguém fabricar alguma bomba d'água caseira, possivelmente, você vai ver que é a mesma base de estrutura de criação de fã. Então, possivelmente, ele vai ter muita dissipação de calor e até mesmo muita refrigeração. Por quê? Porque o calor vem e já vai, vem e já vai. Então, você tem uma circulação muito grande. Por ele ser robusto, por ele ser grande, ali dentro vai ter muita refrigeração, sim, muita circulação de ar e com essa absorção do ar, possivelmente, isso aí vai encardir muito. Então, com o tempo, você terá, sim, que desmontar o seu PlayStation 5 para passar um pincelzinho ou até mesmo uma limpeza superficial com o ar, tá? Mas um pincelzinho aí ter na sua casa vai ser muito bom para você poder fazer a limpeza do seu fã, tá? Mas veja o tamanho disso aqui, cara. É realmente muito robusto. Veja a preocupação com a Sony quando, quanto, né, ela já deve ter investido e perdido com esse problema de refrigeração. Mas, enfim, veja que é o seguinte, aqui nós temos uma capa superficial, tá bom? E aqui em cima nós temos o drive de Blu-ray. A capa superficial é fora do drive de Blu-ray. Então, você não precisa remover os drives do drive de Blu-ray para remover essa capa superficial. É somente os laterais mesmo, ó, somente o aqui, acho que um aqui, um aqui e um aqui, ó, só. Tá? Removeu, a capa já sai para cima e você terá acesso, literalmente, ao drive. Veja que esse console já está basicamente desmontado. Então, você tem os conectores e cabos de energia já desplugados da placa, tá bom? Então, tem muito cabo aqui, realmente, desplugado para facilitar aí a visualização. Veja, ele só vai puxar para cima e ele já vai sair, porque ele já foi aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar, ó, desplugado aqui, aqui e ali, também, do conector de Blu-ray. Veja que o conector fica aqui atrás também de energia. Eu vou demonstrar aqui para você, ó. Aqui, se eu não me engano, são dois conectores, tá? Pelo menos é o que parece, né? São dois ou três, não consigo visualizar direito, mas deixa eu só ver aqui uma coisa. Quando ele vira com a mão ali, se o conector de Blu-ray ali, ele esconde ali atrás, né? Mas deixa eu só voltar aqui, mas me parece que é a dois. Olha isso, não consegui ver de novo. Deixa eu tentar de novo aqui. Me parece que é dois, tá? Aí, me parece que é um conector flat, tá? Nesse ponto aqui e aqui em cima, um conector de energia. É, porque é muito rápido ali, eu acabei aqui não conseguindo visualizar tudo. Mas nós temos aqui o drive de Blu-ray e nós temos aqui um suporte diferenciado que segura o drive, tá? Então, você vê que tem uma borracha e nós temos os três, quatro parafusos aqui segurando ele. Na parte de baixo, não contém parafusos. Após a remoção dos parafusos, veja que o drive está completamente aberto e aqui nós temos, perdão ali, ó. Dois cabos flat e um de energia ali atrás, ó. Tá? Então, um cabo flat do motorzinho da unidade, um cabo flat largão representando a unidade e um conector de energia pequenininho ali. E deve ser algum sensor de alguma coisa, tá? Aí também. Bom, agora você tem os desplugs, né? Dos conectores ali referente à rede, ao Wi-Fi, tá? Nós temos aqui. Esses conectores são muito utilizados também em roteadores. Se você já abriu algum roteador da TP-Link na sua vida, possivelmente você já viu esses fiozinhos aí referente à distribuição de sinal Wi-Fi, beleza? Nós temos ali os cabos flats sendo removidos. E um ponto importante para a gente observar neste ponto aqui. Observe que aqui também nós temos um dissipador nessa lata, tá bom? Nós temos um dissipador e nós temos diversos thermal pads aqui, ó. Tá? Veja que nós temos diversos thermal pads separados, possivelmente para a refrigeração das memórias, ó. Tanto aqui, beleza? Dá uma olhada, ó. Diversos thermal pads aqui, que são dos capacitores, tá bom? E nós temos neste ponto aqui, que fica neste canto aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui também mais thermal pads neste ponto aqui, ó. Beleza? Que possivelmente são aqui referente às memórias. Mas nós temos aqui, neste lado, olha aqui os símbolos aqui dos thermal pads. Porque já já ele vai demonstrar ali para a gente tudo isso aqui limpo. Então, fica um pouco realmente difícil de compreender claramente a placa. Mas, está aqui desplugando os conectores flats. Veja que este conector flat aqui, ele é um pouco diferente, este ponto aqui, ó, tá? Do que você tem convencional hoje. Então, você só aperta e puxa, tá? Aperta e puxa. Não tem aquelas travinhas ali de se elevar ou de subir para cima, você escolhe, tá? É só apertar e puxar. Ali nós temos os parafusos. Olha isso. Beleza? Tiramos a proteção. E aqui nós temos os capacitores ali. E temos a placa removida, tá? Neste ponto aqui, você observe um ponto importante. Veja que aqui, ó, neste canto que eu estou circulando aqui para você, nós temos os SSDs. Então, ó, aqui é um SSD, 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 tá? Nesses três pontos aqui, são SSDs integrados na placa. Veja que eles estão manchadinhos aqui. Eu não sei se isso aqui é um thermal pad ou se é pasta térmica, tá? Nesses pontos aqui, ó. Veja que aqui em cima você tem o suporte de refrigeração. E nós já iremos falar um pouquinho mais sobre isso, porque o PlayStation 5, ele é refrigerado com metal líquido. E a gente já vai falar sobre isso, principalmente do valor deste treco, que é um absurdo, tá? Mas nós temos aqui pontos importantes a se observar, tá? Temos pontos manchados aqui, beleza? Ó, a gente tem que olhar aqui. Temos pontos aqui e principalmente aqui. Não só nos SSDs integrados, como também no chip que controla os SSDs, tá bom? Então, possivelmente, isso aqui, ó, é pasta térmica e não thermal pad. Eu não consigo ver claramente, mas eu acredito que seja pasta térmica. Dá uma olhada. Então, eu acredito que isso aqui é pasta térmica e eu preciso realmente visualizar, porque aqui ele já mostra tudo limpo, tá? Você vê que tem essa voltinha aí, pra que você possa compreender melhor. Nessa parte aqui, deixa eu só tirar minha câmera aqui da frente, pra que você possa ver, ó. Nessa parte aqui ele já mostra a placa inteira limpa. Veja que é o mesmo conector ali do PlayStation 4, de conectar a fonte. Então, você vai precisar, se você utiliza fontes diferentes aí, né, com adaptação, até mesmo a fonte de bancada, os jacarezinho vão servir pra você poder alimentar o seu PlayStation 5 pra teste de bancada sem problema. Veja, aqui nós temos os três SSDs, tá? Temos o controlador do SSD aqui, temos a APU e veja que não temos memória próxima à APU, tá? Não temos. E nós temos a PCB, que foi juntada às peças do PlayStation 5, fina, igual a do PlayStation 4. Então, problemas de rebalho, possivelmente, vão surgir. Olha a finura dessa PCB. Então, não tem muito o que dizer, né, amiguinho? Não tem muito o que dizer, se você já manja, já sabe. Aqui tá dizendo que a APU vem toda foda elástica, tá certo? Com uma arquitetura x86 e x64 do AMD Ryzen Zen 2, uma tecnologia fantástica. E, ó, não tá demonstrando aqui, mas neste ponto aqui vai uma pilha, tá? Neste ponto aqui vai uma pilha dentro da placa, tá? Não tá demonstrando ali porque foi removida. Mas tá aqui, arquitetura fantástica nessa parte aqui. Olha que bacana. E aqui nós temos também as tecnologias e, principalmente, mostrando um pouquinho da APU. Que a APU vem, né, com a AMD Ryzen 1 integrada. E ela vem com o RDNA 2, pra deixar tudo mais bonito, mais fantástico, mais rápido e etc. Tá? Bacana demais a tecnologia. E aqui, veja, nesse ponto aqui, tá? Dá uma olhadinha. Deixa eu só maximizar aqui de novo. Porque nesse ponto aqui é demonstrado as memórias, tá? Então, nós temos aqui... Deixa eu tirar novamente a minha câmera aqui da frente. Nós temos aqui todas as memórias na parte de baixo da placa. Deixa eu ver aqui, rapidamente, se ele vira a placa de um lado pro outro. Eu acredito que sim. Mas deixa eu ver se a imagem mostra ele virando a placa. Deixa eu colocar aqui de novo. Aí, nós temos ele virando a placa. Então, você tem todas as memórias na parte de baixo da placa, tá? As memórias estão com o seu distanciamento. É tipo memória segura, tá? Você tem um distanciamento das memórias. Porém, você tem muitos resistores em volta das memórias ali. Então, possivelmente, essas memórias... As memórias GTDR6, com um total de 16 GB. Dá uma olhada. E aqui, a parte de cima, né? Aqui, a parte de baixo. Demonstrando as memórias. E aqui, ele vai virando a parte de baixo, tá? E aqui, nós temos a parte de cima. Veja que não tem as memórias. E aqui, como eu demonstrei e falei a vocês, nós temos os SSDs integrados. Peça atenção numa coisa que eu vou dizer pra vocês. Vou dar como exemplo. HP tem um notebook também com SSD integrado. Que não tem como você aumentar o SSD sem que você utilize um dispositivo externo ou utilize a eliminação do drive de DVD, né? No caso, pra drive de DVD, você aumenta ali o SSD. Neste caso aqui, eu não sei se vai existir chips maiores pra que possa aumentar o armazenamento interno. Porém, como existe um controlador, que é esse aqui, né? Um controlador das customizações do SSD, se esse controlador começar a apresentar defeito e problema, possivelmente nós teremos sim substituição, teremos chips de substituição, perdão, teremos chips de substituição para os armazenamentos SSDs, tá? Então, claro, veremos aí como eles vão se comportar no futuro. Mas lembrando, veja que aqui em cima nós temos realmente uma cava, então eu acredito que aquela pastinha lá atrás era realmente pasta térmica, tá? Aqui em cima, então há realmente uma difusão de calor aqui nesses componentes aqui em volta, tá? Bom, continuando ainda, além de olhar essa placa, né? Vamos verificar o que tem mais à frente, tá? Além da APU. Veja que não temos memórias aqui, tá bom? Em cima da APU. Porque aqui deve gerar um calor extremamente violento. E eu acredito que gere mesmo algo extremamente violento aqui em cima, tá? E agora vem o X da questão. Então, veja, galera, como é refrigerado isso aqui. Isso aqui é refrigerado com metal líquido. Galera, só para você ter uma ideia, você que é acostumado com pasta térmica, possivelmente não pode estar se familiarizado com metal líquido, mas a galera hype, e tem um hype bacana, até mesmo que faz o overclock, é acostumado a lidar com isso, né? Tem gente que não é muito acostumado a lidar com isso, mas é refrigerado com metal líquido. Olha o preço disso, amiguinho. Vou mostrar aqui para você. Hoje, hoje, uma pasta térmica de metal líquido está custando em torno de R$109,00. Mas somente ela, tá? Somente ela, no mercado livre. Imagina quanto será para trocar isso com o tempo. E se troca, né? Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para entender um pouquinho como que vai ser isso aqui, amiguinho. Mas o negócio é caro, viu? Então, se prepara para manutenção cara. A refrigeração é feita com metal líquido, então isso encarece muito. Mas veja que tem um suporte especial encaixado. Então, eu não sei se será um específico ou se poderemos aplicar diretamente em cima com essa proteção. Porque você tem uma proteção em volta, né? Aqui atrás, deixa eu demonstrar aqui, como ele mostra. Olha, você tem aqui, opa, aqui a APU, tá? Então, ali, pelo que eu entendi, é encaixado uma proteção em cima da APU. E essa proteção, ela protege todos os capacitores que estão aqui em volta, beleza? E depois, olha lá, e depois você tem um suporte para encaixar lá. Então, você tem um metal líquido só em cima da superfície, beleza? Isso aqui é caro para cacete, dependendo da versão ou da utilização que você colocar. Meu, passa de R$200 só o metal líquido. Fora a mão de obra que você vai ter para poder trocar, né? Que você pagar para trocar. E eu volto a dizer, esse suporte aqui do Playstation 5, meu Deus do céu. Ai, isso aqui é muita nostalgia mais do que esse calor. Parece muito com uma bandeja de alimento. Olha as duas alcinhas aqui, velho. Puta merda, parece muito com uma bandeja de alimento. Agora, olha o tamanho desse dissipador. Minha nossa, cara. Olha o tamanho disso. Parece a nave do Jaspion, sabe? Olha o tamanho disso, cara. Caramba, o treco é gigante, 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 tá? Ele tem, olha quantos tubos de cobre ele tem aqui. Então, a Sony está muito preocupada com esse negócio aí de dissipação de calor, tá? Veja o tamanho disso e como ele é bem construído, cara. A Sony realmente está preocupada com isso. Ainda falando sobre a dissipação, quando ele tira aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Quando ele tira, aqui você observa onde está o suporte de encaixe, tá? Tudo isso é somente para refrigerar a APU. Cara, olha o tamanho disso. Mano do céu, o negócio é gigante, tá? Nós temos aqui um treco absurdamente grande. Absurdamente grande. E na sequência, após o dissipador, né? Após essa bela performance do dissipador, para não deixar nada quente, nós temos então a retirada da fonte interna. Veja aqui na fonte interna, deixa eu pausar aqui, nós também temos buraquinhos aqui, tá? Furinhos para refrigeração da fonte, tá? Nós temos furinhos aqui para refrigeração. Então, possivelmente, a fonte também gera dissipação de calor. E aqui nós temos a French Place do Playstation 5, com todos os botões para a gente poder desplugar e gerar. Possivelmente, isso aqui com o tempo vai acabar dando defeito nos flats, né? Vai ter muito curioso abrindo isso em casa e etc. Então, possivelmente, vai dar algum tipo de defeito. E, cara, nessa foto aqui, eu vou até tirar aqui para vocês, nós temos todos os componentes do Playstation 5, incluindo parafusos e cabo flat e etc. Então, se prepare aqui nessa mesa, está tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado, mas na sua casa aí não vai estar. Então, se prepare para ter uma mesa grande para poder fazer isso, porque você vai precisar, caso tenha intenção, de desbloquear o seu... Ou desbloquear, não, perdão, de abrir o seu Playstation 5. Desbloquear, ô louco, de abrir, pô, o Playstation 5. Veja a quantidade de coisa para você poder soltar. Mano do céu, é muita coisa, tá? Muita gradinha, muita pecinha. Então, eu acredito que se prepare para manutenções de alto custo, tá? Se prepare porque tem muita coisa aqui. Bom, então é isso, galera. A gente falou um pouquinho hoje aqui sobre o Playstation 5, né? Sobre esse vídeo aí, mostrando os componentes do Playstation 5. Deixa aqui embaixo o que você achou realmente desse nosso vídeo, ou até mesmo do Playstation 5. E eu não sei, desculpa, eu estou passando muito a mão no rosto, mas está muito quente aqui. Está passando de 40 graus, então realmente está difícil para gravar. Mas é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das modernidades, das inovações apresentadas nesse vídeo aqui. Com o demonstrativo do Playstation 5, a gente abordou nesse vídeo básico, do básico, do básico. Para que a gente pudesse ir comentando tema a tema de cada um dos dispositivos, tá? Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo possa ter agradado você. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!